A CIDADE NO BRASIL No meio de milhares de quilômetros quadrados de deserto, apareceu uma coisa. Uma coisa além da lógica. E o Major Ben Darnell foi chamado para decifrar isso. Uma vista da janela. Vem cá, vem cá. Jimmy, vem cá. Espera! Quanto tempo ficará fora? Interessa? A CIDADE NO BRASIL Bem-vindo ao deserto Marriott. Ben? Ben! Que bom te ver, rapaz. Não vejo você desde o Fort Bragg. Pois é. Escuta do que se trata. Não te informaram? Não, é o exército. Eles adoram guardar sigilo. Acham que eu não preciso saber. Todo esse espaço aéreo é altamente restrito, é claro. Um voo de Apache veio numa missão de treinamento há dois dias. Foi quando eles o viram. Viram o quê? Olhe para lá. Vai em frente. Vai olhar de perto. Vamos lá. Podemos olhar, mas não podemos entrar. Podemos vê-los, mas não podemos ouvi-los. Estão cientes de nós? Aparentemente não. São ângulos. É eletromagnético. Mas o que é isso? Diz você. Você é que tem um diploma de física. A barreira o lacra completamente. É um cubo perfeito. Seja o que for esse negócio, ele pode ser a descoberta científica do século. E pela vontade de Deus, ou por pura sorte, foi o exército americano que o achou. Eu vi um indivíduo. Vocês verificaram que há cinco pessoas vivendo aqui? Está correto. Eu vou voar para informar pessoalmente os generais Mason Scott. Na minha ausência, você vai decifrar precisamente o que é esse fenômeno do campo. Estamos tentando localizá-lo. Voltarei a chamar... Mas se não podemos ouvir o que dizem, presumo que chamou um intérprete labial. A inteligência do exército americano não possui intérpretes labiais. Pedimos emprestar a maldita CIA. Então chamaremos a CIA. Nada disso, Major. Essa é uma operação estritamente do exército americano. E vai permanecer assim. Eu fui claro? Briggs? Sim. Eu devo chegar às dez da noite. Podemos conversar no caminho? Isso. O que você sabe? Eu vou chegar às dez da noite. Oficialmente, o efeito é como olhar por uma tela gigante. Reflete de um lado só. Talvez alguma realidade que exista entre linhas paralelas. Segundo todos os meus instrumentos, o campo, a casa, as pessoas. Nada disso existe. Lenny. Eu estou aqui. Eu andei pensando um pouco. Quando as peças não se encaixam, é preciso olhar por um outro ângulo. É, nós olhamos mil barras de magnetita. Seus filhos olhariam para elas e veriam um cercado de areia gigante. É, os dois teriam uma excursão aqui. E aí, Elise? Quase não nos falamos mais. Eu sinto muito, Dan. É que... meu filho escapuliu, Dan. Eu segurava ele, mas escapuliu. Ela é linda, não é? O vovô lendo contos de fadas para as crianças. Ou serão histórias da vida. A vida moderna se acelerou demais ou esquecemos de ser felizes. Eles parecem felizes. É uma pintura de Norman Lockwell criando vida. A mãe não usa aliança de casa lenta. Deve ser viúva ou divorciada. Ela não é linda? O nosso gerador acabou de pifar. O gerador pifou. Alguém pode me ajudar aqui? Sim, senhor. Pega aquelas ferramentas. Vamos logo por isso. Vamos resolver logo os olhos. Vamos ver, gente. Música 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 Basamento de combustível queimou o isolante. Vamos recuperar. Eu quero o seguinte. Maçarico de soldar, tubulação de metal e gelo. Muito gelo. Música Podem me ajudar com isso aqui? Música 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 Sargento, boa noite, senhor. Saudade? Boa noite, senhor. Major, Major Darnel, senhor, furamos a barreira. Que maravilha, tá crescendo. Ah, notícia. Coisa boa. Quinto dia. A barreira cedeu. Agora já são quatro vezes. E cada vez por exatos quinze segundos. Os intervalos têm sido irregulares. Mas logo espero prever quando ocorrerá o próximo. Não revelei esses dados a ninguém. O exército permanece em prontidão. O que parece ridículo. Eu passo a maior parte do tempo observando o pessoal do campo. Eles são uma família feliz e amorosa. O tipo de família que eu sempre desejei. Eu sinto que eu sei um pouco sobre eles. Principalmente a mulher. As vezes quando anoitece aqui no deserto, ainda é crepúsculo para ela. Ela parece tão isolada dos outros. Há uma solidão profunda em seus olhos. E ela esconde isso da família dela. Eu quase posso sentir a sua dor. Preciso descobrir quem ela é. Ela e sua família. Se eu pudesse saber o que estão dizendo, talvez tivesse as minhas respostas. Aqui é o Major Ben Darnell. Eu quero falar com o oficial de ligação da CIA. Homem, vamos lá! Vamos lá! General! Homem. Cadê o Major Darnell? Eu te dei uma ordem direta. Nada de equipe da CIA. Eu cancelei seu intérprete. General. Major Darnell, você está oficialmente dispensado do seu dever. Eu vou mandá-lo de volta. Não pode. Não quer saber o que está havendo aqui. Eu estou quase chegando lá. Rapaz, você vai partir no primeiro helicóptero que vier. Despediço a sua chance. E não abra essa boca. Eu estou a ponto de manter você como prisioneiro. Eu não vou largar o trabalho. Eu não vou. Major, tire suas mãos de mim. Não, não. Eu sou o único. Se eu for embora, você nunca vai descobrir. Capitão Holman, mantém este homem detido. Dan, fica tranquilo. Dan. Dan, fica tranquilo. Amém. Vai enfrentar a corte marcial, sabe disso. Briggs disse que se você explicar tudo o que já descobriu, ele será menos severo. Ben, você chegou a decifrar o padrão das aberturas da barreira? Olha, se eu puder fazer algo, se quiser chamar alguém... Danny. Adeus. Que trabalho, Alexandre. Vamos lá, gente. Vamos fome. Alguém para o Serra Neto. Vamos lá. Vamos embora. Vamos lá, gente. Marjão. Está começando a achar isso chato, não é, soldado? Sim, senhor. Capitão Holmes. Ele vai tentar atravessar. Beto. 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 Ele está indo para a abertura. Beto. Bora, Beto. Beto. Ele está indo para a abertura. Ele está indo para a abertura. Ele está indo para a abertura. E aí, com 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 a abertura. Vai para a abertura. Preparar para tirar. Vamos lá. Vamos lá. O que houve? Foi o velho. Ele fechou a janela. Aquele velho fez tudo desaparecer com algumas palavras daquele livro? Essas janelas devem ser mais comuns no mundo deles. O velho deve ter calculado quando ele viu o estranho que atravessou a janela e ele a fechou. Eu acho ótimo que fique fechada. Deus o tenha, Ben. Onde quer que esteja. O velho deve ter calculado. Agora eles nos veem pela janela. E é só uma questão de tempo para a janela se abrir e eles chegarem para o jantar. Conheça Gerald e Ben, dois estranhos que se conhecem na floresta. Os dois foram para a região deserta procurando paz e sossego. Eles não encontrarão isso. Tudo pelo sossego. Ovelho deve ter calculado. Ovelho deve ter calculado. Tudo pelo sossego. Ovelha deve ter calculado. Ovelha deve ter calculado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá legal? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Sou eu quem precisa ser mais educado. Eu não tinha o direito de te botar para correr hoje cedo. Como eu disse, é um país livre, não é? Você pode acampar onde bem entender, ok? Tudo bem. Obrigado. Olha, eu só quero relaxar um pouco e ficar sozinho nesse fim de semana. Eu posso entender a sua situação. Eu sou igual a você. Por isso eu venho para cá. Para começar, você mora na cidade, não é? Congestionamentos, barulhos. Sem falar no espetáculo doentio que a humanidade representa hoje em dia. Você sabe como é. Homem usando roupa de mulher. Sabe de uma coisa? Isso me dá vontade de vomitar. E os canalhas doentios matando gente nos fins de semana. Até os domingos. Eu tenho um amigo, ele já foi policial. Hoje é taxidermista. Um ex-policial que é taxidermista? É, isso aí. Ele me contou que soube por um colega dele que esse assassino do fim de semana arranca fora a língua de suas vítimas. Meu Deus. A polícia diz que ele guarda as línguas como troféus. Ainda não liberaram essa informação ao povo. Aliás, eu sou o Ben. Gerald. Como vai, Ger? Você viu aquelas trilhas de urso cinzento lá atrás? Aquelas pegadas enormes, hein? Você sabia que o esqueleto de um urso cinzento parece o esqueleto de um homem? Eu juro por Deus, cara. Se você tirar as tripas de um urso cinzento, parece uma pessoa de três metros de altura. Exceto pelo crânio, um crânio enorme, um crânio enorme. Olha, olha, foi muito legal falar com você, mas eu não tenho quem ir andando, tá? Não vai experimentar a isca nova? Não se ofenda. Mas é que eu quero muito, muito ficar sozinho e aproveitar a paz e o sossego. É um país livre. Aproveite o resto do fim de semana. Você também. Aproveite o resto do fim de semana. Aproveite o resto do fim de semana. Aproveite o resto do fim de semana. Tá querendo provar o quê, hein? Hã? Hein? Alô? Será que eu tô falando grego, é? Eu não deixei bem claro que eu queria ficar sozinho. Quero um trago, Ger. Eu quero que você pare de me seguir. Qual é a sua, hein? É um jogo de damas humano, é? Eu me movo, você se move, eu me movo depois e você então me segue até o inferno, é isso? Olha, geralmente eu sou um sujeito alegre. Mas está começando a me irritar. Ninguém está te seguindo, cara. Por que você não é simpático e nem é tão bonito? Então não fique tão convencido, Ger. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Alpo! Alpo! Onde é que você está? Droga, eu vou te matar, você cacou um burro. Jerry? 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 Alpo morreu. O urso deve ter pego ele. Eu não estou certo, Jerry, não sei. O que mais poderia ser? Se tivesse sido um urso, o cachorro teria sido dilacerado. Alguns ursos daqui pesam mais de 450 quilos. Para falar a verdade, parece ferimento de faca. Oh, meu Deus. Jerry, eu andei batutando. Acho que pode ter sido o urso que rasgou a garganta dele. As garras dele são como navalhas. Você devia ir embora antes que aconteça mais alguma coisa. E de deixar aqui sozinho, nem pensar. Eu vou ficar bem. Não, não, nem pensar. Eu não faria isso com você. Precisamos ficar juntos. Vai para casa. Chorar pelo cão. Mas aquele urso, aquele urso ainda está por aí. Ele sabe onde estamos. Agora, daqui para frente, ficaremos grudados. Não. Não, não, não. Não, não, não. Jerry. 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 O que te assustou? Você viu alguma coisa? Jerry. Jerry. Cadê você? Você? låpThe Amor. Tchau. 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 Graças a Deus. Finalmente. Oi, Jerry. Você viu o urso? Foi por isso que fugiu? Sabe, estamos seguros desde que não tenhamos comida na barraca. Comida, Jerry, comida. Comida atrai os ursos. Urso cinzentos. Eles têm um tremendo apetite. Você quer parar de falar de ursos? Chega de ursos! Eu tentei de verdade ser paciente com você. Algum problema, Jerry? Eu só queria descansar no fim de semana. Só um calmo fim de semana. Eu só pedi muito. Não. Eu até tentei matando o seu cão, mas você ainda quis ficar. Você fez o quê? Eu te fiz um favor. Era você? Ou o cachorro? Mas... O urso cinzento? Não há nenhum urso. Eu... Eu sou o urso. Eu sou o urso. Eu sou o urso. Cala a boca. Cala a boca. Por que não fica quieto? Você fala? Fala. Mas não diz nada. É só barulho. Fica quieto. Por favor. Gostou do parque? Tente descansar no fim de semana. Não é fácil. Está brincando, é? Eu estou de serviço num domingo. Eu sei como é. Até logo, hein? Tente descansar no fim de semana. A moral da história é a seguinte. Quando alguém pedir para você ficar quieto, fique. Ou ele pode fazer você se calar. Ou ele pode fazer você ficar quieto. Ou ele pode fazer você ficar quieto. Ou ele pode fazer você ficar quieto. Ou ele pode fazer você ficar quieto.